Fala, galera! Aqui, quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, rapaziada, hoje é Natal, né? Então, primeiro de tudo, é claro, eu quero desejar um Feliz Natal pra todo mundo aí. Espero, né, que o seu dia seja abençoado, seja muito legal, que você possa aproveitar o dia, né, com sua família, com as pessoas que você gosta. Enfim, né, um ótimo Natal pra geral aí que tá me assistindo. E hoje, Epic Games tá dando, né, um presente de Natal, vou dizer assim, pra galera que entrar no jogo e completar os nove desafios do evento. Porque hoje de manhã, né, foi liberado o nono desafio, que é pra você pescar um Baiacura nervoso, que pra quem não sabe, é esse peixe, né, que você pode encontrar com certa facilidade aí no mapa. Então, é só você encontrar uma vara de pesca, ir naqueles buracos de pesca, né, e ficar pescando até encontrar um Baiacura nervoso, que você completa o desafio, né, e consegue uma picareta completamente de graça. E como eu falei pra vocês, o presente, então, de hoje, né, de Natal da Epic Games, é que se você completar todos os nove desafios já liberados no evento, você consegue a skin do Snowmando completamente de graça, tá? Então, se você já tinha completado os outros oito desafios, é só você completar o desafio, né, que foi liberado hoje de manhã, que você consegue essa skin, né, completamente de graça na conta. Lembrando que a skin feminina vai ser liberada nos próximos dias. Pra você conseguir ela, você vai ter que completar, né, 12 desafios do evento. Só que uma parada que eu não achei tão legal assim, é que hoje o mapa não ficou coberto de neve. Tipo assim, nos últimos dois anos, em 2018, também no ano passado, em 2019, no dia do Natal, né, dia 25 de dezembro, o mapa sempre estava, né, completamente coberto de neve, mas nesse ano isso não aconteceu. Somente aquela neve, né, no sul do mapa, deu uma expandida nos últimos dias, acabou cobrindo, né, Lago da Preguiça, Via do Varejo, mas hoje o mapa, né, não está coberto de neve, assim como aconteceu nos últimos dois anos. E eu falei sobre isso no vídeo de ontem, né, eu esperava que isso ia acontecer, mas infelizmente acabou não acontecendo. Eu sinceramente achei um vacilo aí por partes da Epic Games, porque eu acho uma comemoração bem legal, né, apesar de ser uma parada bem simples, colocar neve no mapa, né, pelo menos dá aquele clima natalino, né, aí no dia 25 de dezembro. Mas nesse ano isso não aconteceu, né, o mapa só deu aquela expandida na neve, né, no sul do mapa, mas não ficou, né, completamente coberto com a neve. E, manos, outro assunto que eu separei hoje é sobre a loja de itens. Foi lançado, então, o pacote das Lendas Congeladas. Esse pacote você não compra por dinheiro real e sim por V-Bucks, né, como dá pra ver na tela. Custa 2.500 V-Bucks e, na minha opinião, tá valendo muito a pena, né, levando que no pacote você consegue 3 skins na versão de gelo, o atemporal de inverno, coração congelante e também o corretor congelado, as 3 mochilas e mais algumas picaretas. Então a minha dica é que se você gostou do pacote, aproveite, né, pra comprar hoje na conta, porque quando acabar essa época aqui do Natal, né, eu acredito que o pacote vai sair da loja e demorar um bom tempo pra voltar de novo. E eu não sei se vocês perceberam, mas a loja, né, quando foi atualizada ontem, aí, né, por conta do Natal, obviamente, muitos itens de Natal apareceram na loja, muitos itens mesmo. Eu não parei pra contar, né, quantos itens estão na loja de hoje, mas a galera já contou e, de acordo, então, né, com o pessoal, tem exatamente 92 cosméticos na loja de itens de hoje, tá, o que é muita coisa. Eu acho que é um recorde, tá ligado? Eu nunca vi tantos itens na loja, então tá aí uma curiosidade interessante, né, porque Games, em comemoração do Natal, colocou, né, praticamente todos os itens natalinos aí na loja do Fortnite. Realmente uma parada bem legal, né, pra quem gosta de itens com a temática natalina. Então tá aí uma curiosidade interessante, né, que hoje a loja tem exatamente 92 cosméticos, eu acredito que seja um recorde aí no jogo. E, rapaziada, outra parada que eu acho legal falar aqui é sobre uma sugestão que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado Brain. Tipo assim, ele colocou nesse post aqui uma ideia para a gente conseguir mais experiência fazendo desafios com os personagens. E eu, sinceramente, achei uma sugestão, manos, muito legal. Olhem só o que ele escreveu aqui. Eu sinto que as missões dos NPCs, né, dos personagens, deveriam dar uma pequena quantidade de experiência, assim como as barras de ouro. Se essas missões girassem experiência, isso daria aos jogadores, né, que realmente não fazem missões um incentivo maior para realmente fazê-las. Junto com essas missões, os jogadores, obviamente, receberão barras de ouro também, o que significa que eles poderão comprar armas exóticas e outras coisas que podem ser compradas aí dos personagens. Eu acho que o ideal é que as missões devem dar a você entre 800 e 1000 de experiência para que os jogadores ainda possam ganhar XP sem, digamos, que empurrar outros métodos na gigante XP para o lado. Então a ideia dele basicamente é muito simples, mas eu não sei porque eu não tinha pensado nisso antes porque eu achei uma ideia bem legal, né, bem útil, com certeza. Tipo assim, basicamente as recompensas dos NPCs, né, das tarefas dele, são somente barras de ouro. E essa ideia é colocar recompensa de XP junto com as barras de ouro. Então, por exemplo, se uma tarefa você consegue 20 barras de ouro, você poderia conseguir, além das barras, mais 1000 de experiência também. E isso motivaria, com certeza, a galera a conversar mais com os NPCs e fazer essas tarefas. Só que, claro, como ele falou no final aqui da postagem, ele acha que a quantidade ideal de XP aí das tarefas será 1000 de experiência, para a galera não ficar abusando tanto disso e ficar upando os níveis somente com essas tarefas e não fazer os desafios semanais e outros desafios que são lançados aí normalmente no jogo. E eu, sinceramente, gostei muito dessa ideia, porque tem pessoas que já estão lá com 10 mil barras de ouro e não precisam mais de barra, tá ligado? Então não adianta nada ficar conversando com os NPCs, fazendo as tarefas, porque já está um pouco inútil, né, somente a tarefa de caçada, que ajuda a descobrir, né, um oponente perto de você, mas o resto das tarefas você consegue apenas a barra de ouro e quem já tem muitas barras não precisa fazer, tá ligado? E se tivesse recompensa de XP também, né, com certeza ia ser muito melhor, mas enfim, apenas uma sugestão, né, não quer dizer que isso aqui vai ser lançado no futuro do jogo, mesmo assim achei uma postagem bem da hora para discutir no vídeo, então deixe embaixo nos comentários se você também gostou dessa ideia aqui ou não. E rapaziada, eu também separei hoje aqui uma notícia sobre a treta, né, da Apple versus a Epic Games. Como eu sempre falo no canal, assim, né, que tiver alguma novidade a respeito dessa polêmica toda, eu sempre vou atualizar vocês por aqui, e recentemente a Epic e a Samsung fizeram uma parceria e fazem campanha aí, né, para a hashtag FreeFortnite. Olhem só o que fala nessa matéria aqui. A Epic Games e Samsung dão Galaxy Tab S7 em campanha FreeFortnite. A Epic Games juntou ainda mais forças com a Samsung em uma nova campanha que pede a liberdade do download de Fortnite, tanto na App Store como na Play Store. Como pedido de ajuda, alguns influenciadores ganharam uma jaqueta e o Galaxy Tab S7, né, como dá para ver na imagem, em uma caixa que tem uma cara de produto feito aí pela Apple. E depois, né, eles explicam um pouco sobre a treta, mas que eu não vejo necessidade em falar aqui, né, porque todo mundo já sabe o que aconteceu, mas eles falam logo em seguida. Para celebrar, então, né, a parceira da Epic com a Samsung, a própria Epic Games resolveu criar uma caixa muito semelhante com a embalagem de produtos feitas pela Apple. Colocou uma jaqueta com um logo bordado em uma espécie de arco-íris quase idêntico ao emblema utilizado pela marca da maçã entre os anos 70 e 90, fechando o presente com o Galaxy Tab S7 novinho lacrado. Um bilhete acompanha o kit, com o seguinte texto. Olá, Fortnite foi nomeado o jogo do ano na Samsung Galaxy Store em 2020. Para comemorar, nós firmamos parceria com a Samsung para te enviar uma caixa especial, né, a hashtag FreeFortnite. Enquanto Fortnite não está disponível na App Store ou na Play Store, você ainda pode receber os últimos updates de Fortnite diretamente no app da Epic Games na Galaxy Store. Divulgue a palavra, a hashtag FreeFortnite. Obrigado, equipe da Epic Games. Então, tá aí, né, outra atualização, né, outra parada que a Epic Games está fazendo em relação a essa campanha do FreeFortnite, que tem relação, né, obviamente, com essa polêmica da Apple versus a Epic Games. Enfim, achei uma notícia interessante, né, para ser comentado no vídeo. Afinal, né, como eu falei antes, sempre que tiver alguma atualização a respeito da polêmica, eu vou comentar sobre isso aqui no canal com vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. E para todo mundo ficar sabendo, né, para quem não se ligou ainda, hoje de manhã, né, foi liberado o nono desafio do evento. E se você completar os nove desafios que já foram liberados, você consegue a skin do Snowmando completamente de graça na conta. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo de mais assuntos e novidades interessantes do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui!